Salve salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal E dessa vez então galera, com mais uma armadura do Homem de Ferro lançada aí pelas ZD Toys Que nada mais é do que a armadura Mark 85 em sua versão 2.0 lançada aí pelas ZD Toys Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, já conto muito com seu apoio já deixando seu like aí no vídeo Ajude a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito Beleza? Então sem mais delongas, bora começar esse vídeo começando aí pela caixa tá galera? Bom, alguns dias atrás eu fiz uma enquete sobre o próximo review das ZD Toys que eu traria aqui no canal Sendo elas a Mark 46 do Guerra Civil ou a 85 2.0 Então o ganhador da enquete foi então a Mark 85 Então bora pro vídeo Então galera, aqui tá a caixa bem bacana aí da figura da Mark 85 2.0 aí da ZD Toys Uma ilustração muito bacana aí com o fundo roxo, né? Com o logotipo dos vingadores aqui de fundo A Mark 85 segurando uma das lâminas, né? Muito bacana Diretamente do filme Avengers Endgame E quando você coloca a mão aqui no nome do filme você vai perceber um relevo aqui no nome Marvel aqui também Marvel Infinite Action X A escala 1 para 10, pra quem não sabe o tamanho dessa figura, é 18 centímetros, tá? A escala 1 para 10 E pra quem ainda não sabe é que essas figuras da ZD Toys são licenciadas Então aqui tá o adesivo da Disney ZD Toys aqui embaixo Nessa lateral da caixa temos uma imagem bem bacana da Mark 85 com a mão estalando os dedos, né? Eu sou o homem de ferro E pra quem tem dúvidas o que é a ZD Toys, então aqui está a resposta Zong Dong Toys Ou simplificando ZD Toys Em cima e embaixo não temos nada de interessante Desse lado temos o nome do filme Vingadores Ultimato, né? No caso Endgame E aqui atrás da caixa algumas imagens promocionais aí da figura Quando a ZD Toys divulgou as imagens Que tá bem bacana essa imagem por sinal E como vocês podem perceber de fundo aqui Temos outra imagem da figura de costas, né? No caso é essa aqui Só que mais ampliado, ok? Agora, sem mais delongas Bora ver os acessórios da figura Pois bem, galera Aqui está todos os acessórios Que a ZD Toys mandou pra essa Mark 85 2.0 Se liguem na quantidade de acessórios que essa figura vem Realmente Tá bem aceitável a quantidade de acessórios aí Então vamos olhar mais de perto em cada uma delas Começando aí então Começar mostrando pela base, né? Que a base que a ZD Toys manda E todas as figuras do Homem de Ferro até então Não só do Homem de Ferro Também como eles mandam do Homem-Aranha E também vão começar a mandar do Ultraman também Que eles vão começar a lançar, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo Já divulgaram algumas figuras deles Pra quem é fã, né? Mas enfim A base, o que eu acho bem bacana agora dessas bases É vir nesses modelos assim desenhados já, né? No caso desse aqui Que é o dos Vingadores Endgame Tem o locotipo do A, né? Dos Avengers aqui de fundo E roxo, né? E no caso da Mark 46 Que logo vou mostrar pra vocês no canal, né? O review dela Que é a base vermelha Então Dando continuidade aqui O escudo dele Que utiliza durante o filme, né? Que é diferente do que vem na Mark 50 Esse aqui é translúcido, tá? E essa aqui é a pecinha Que você encaixa aqui Pra colocar nas mãos depois, né? Fica bem legal deixar com o escudo também Outro acessório que é bacana Que você pode deixar nessa figura É essa aqui Que ele também utiliza no filme, né? Pra atirar laser contra o Thanos lá, né? Bem bacana E o que é legal é que eles deixaram Transparente aqui, ó E o que a galera tem comentado Sobre esse acessório Ele que podia ter deixado Uma parte com LED aqui, né? Mas não fizeram Mas também não vou reclamar disso, não Tá bem legal esse acessório E lembrando, galera Que as Eletoys Antes de lançar a Mark 85 2.0 No caso Eles lançaram Na verdade, relançaram A Mark 85 1.0, né? Com aquelas articulações de Marvel Legend, né? Nesse estilo de caixa Mandaram um escudo, né? Esses acessórios aqui E a base, né? Eu, graças a Deus Que a Zedetroys Atendeu o pedido de muitos E relançou como 2.0 Essa Mark 85 aí, beleza? Então, dando continuidade Assim como veio na Mark 50 Ele também vem esse par aqui De mãos Perdão, galera É par de lâminas, né? Que ele também utiliza Em alguns momentos do filme Também Outro acessório Que também já veio na Mark 50 Que é essa lâmina aqui Que parece mais um estilete, né? Um estilete aqui Também veio na Mark 50, né? O que eu meio que Fiquei meio chateado De vir os mesmos Alguns dos mesmos acessórios Que a Mark 50, né? E que poderiam ter vindo Um diferencial Nessa Mark 85, né? Poderiam ter botado Acessórios para os pés, né? Mas enfim Isso é que Me deixou meio chateado Nisso Mas é a única coisa Até, ok? Pelo menos Vem com uma quantidade Bacana aí De acessórios E ele também Vem uma mão Com a lâmina, né? Para você deixar Na figura Que é bem bacana Essa lâmina Também vem na Mark 50 Esses dois canhões Também Que vem na Mark 50 E na versão Na segunda versão Da Mark 50 Que vem com aquela Aqueles acessórios Que ele utiliza Contra Os capangas do Thanos E contra o falso de ébano Se não me engano Quanto aos pares de mãos Galera Ele acompanha Um par de mãos Com os encaixes Para os efeitos de fogo Que aliás Não é nenhuma novidade É o mesmo efeito Que veio em todas as Marks Até o momento E que você encaixa Na Na mão dele Pronto Para você atacar Mas no caso Da Mark 85 Ele não ataca Muito com Os efeitos de fogo Então Dando continuidade Aqui Ele acompanha Um par de mãos Para segurar as armas Contra o escudo Também Coloca aí Na Na mão dele Prontinho Encaixado Agora vou deixar Aí fora E por último O par de mãos Sem os buraquinhos Sem os buraquinhos De encaixe Bom E agora Galera Um dos acessórios Mais legais Do que veio aqui E esse aqui Assim como foi mostrado No protótipo Alguns meses Atrás Finalmente Então As eletrois Mandou ver E lançou a Mark 85 Com esse estalo de dedos Com as joias do infinito Aí na mão E fazendo a pose Do estalo de dedos Eu sou o homem de ferro Estrala E acabou a batalha Muito bacana Esse acessório aqui Galera Então Praticamente Mostrei todos os acessórios Que acompanha Essa Mark 85 2.0 Agora vou dar uma recolhida Aqui nos acessórios E bora para a figura Mas antes galera Eu já estava me esquecendo De mostrar É que vem Essa pecinha aqui Para que serve Essa pecinha Para você colocar Nas costas da figura Que depois eu vou mostrar Isso Beleza Então agora Bora tirar os acessórios Então Está aí Fora da caixa Então O Mark 85 2.0 Da ZD Toys E galera É uma figura fantástica Mas antes de vermos Mais detalhes Do visual dele E um rápido comparativo Trouxe aqui Trouxe aqui Para a régua Para falar do tamanho dele Para quem não sabe Galera Não tem nenhum ZD Toys Ainda na coleção Essas figuras Tem de altura Dezoito centímetros E é na escala 1 para 10 Ok Então para um rápido comparativo De tamanho Eu trouxe aqui Nada mais Do que A Mark 50 Do filme Vingadores Guerra Infinita Para vocês Para vocês Para vocês Verem aqui Então Pergunto a vocês Que estão assistindo O vídeo Qual das duas É a mais bonita Eu na minha opinião As duas São bonitas Mas A minha preferida Entre essas duas É a Mark 85 Ok Se vocês quiserem Que eu faça Um vídeo Um comparativo De qual a preferida Qual que vale mais a pena Entre as duas Comentem nos comentários Tá galera Se eu faço Um vídeo Comparativo Dessas duas Marks Embora sejam diferentes Comentem aí Beleza Então vou tirar agora A Mark 50 De lado E vamos Ao que interessa Que é A nossa Mark 85 Bom Como eu disse Antes galera Que já teve Um relançamento Da Mark 85 1.0 Já tem algum tempo Atrás Com a caixa menor Com menos acessórios E agora A ZD Toys Relança Como 2.0 Com as articulações Mais modernas Aqui Sem ser aquelas Articulações Estilo Marvel Legend Pra gente Pois aquelas Figuras antigas Meio que Fogem um pouco Do padrão Aqui Das armaduras Até então Então Vamos dar um Pequeno giro Na figura Que infelizmente Galera Eu não tenho mais A base giratória Pra deixar Poseado Girando Infelizmente Acabou estragando Ah E eu já ia esquecendo De mostrar pra vocês O seguinte galera Que essa pecinha Você tampa aqui Nas costas dele Ok E aliás Antes de eu Encaixar de novo Nas costas Então Você percebe Que tem um botãozinho Aqui né Então Você Esperta E pronto Galera Essa Mark 85 As eletrois Já foi esperta E mandou Ele com LED Então Vou apagar a luz Aqui pra vocês Verem Bem bacana Bem bacana Deixar ele Com a luz Ligada Bem bacana Galera Tá acendendo As luzes De novo Aí E o melhor É que Na parte Da articulação Aqui Não Limita Por conta Das LEDs Aqui dentro Então Vamos Desligá-lo De novo E Aqui Já tem A entrada Pro cabo USB Que Infelizmente A ZD Toys Não mandou Nessa figura Aqui Então Agora Vamos tampar Aqui O encaixe Aqui Beleza Que Aliás Você pode Encaixar Essa peça Aqui Que Depois Eu mostro Pra vocês Bom Pintura Galera A pintura Dessa Mark 85 Tá muito Boa Tá muito Bonita Essa mistura De vermelho Com dourado Acredito Que Quando Foi Mostrado No filme Essa armadura Foi pra Acredito Pra Homenagear O Homem De Ferro Não sei Se Melhor Assim Dizendo Que É Quase Parecido Com a Armadura Dos quadrinhos Não Sei Qual Marque Que ele Usava Que Era Os braços Dourados Também Mas Essa armadura Meio que Representa Aquela Dos quadrinhos Com a Parte Do braço Dourado Com as Pernas Também Douradas Se Alguém Souber Qual Marque Era Aquela Lá Galera Comente Nos comentários Abaixo Porque Essa armadura Dessa 85 Acredito Que eles Têm Feito Pra Pra Esqueci Aqui Perdão Pra Representar Aquela Armadura Pelo Pelo Menos É O Que Tá Aparecendo Mas Enfim Tá Muito Bonita Essa Armadura Galera Sem Sombra De Dúvida É Uma Das Melhores Que A Zedetoy Já Fez Até Hoje E Lembrando Que Já Foi Lançado A Mark 17 A 21 A 39 E Logo Mais Já Dá Pra Sair A 33 E É Claro Que Eu Vou Pretender Pegar Essas Próximas Marques Ok Então O Brilho Dessa Armadura Tá Muito Da Hora Galera Mas Enfim Agora Sem Demoras Vamos Então Mostrar As Articulações Pra Vocês Então Começando Aí Na Cabeça Como Já Devem Saber Galera As Zedetoy Com Essas Armaduras Do Home De Ferro Na Parte Da Cabeça Não Tem Muita Articulação Que É Bem Limitado Não Olha Muito Pra Frente Pra Cima No Caso Não Olha Pra Baixo Mas Ele Olha Para Os Lados Né Esse Movimento Rapidinho Aqui Pro Ladinho Tem Articulação Borboleta Aqui No Braço Dele Braço Gira 360 Graus Ele Abre 90 Graus Desse Jeito Graças A Ombreira Que Ajuda Bastante Na Articulação Tem Articulação Giratória Aqui No Bíceps Articulação Dupla No Cotovelo E Tem Abal Joint No Pulso Também Que Gira Também Tem Articulação Aqui No Tronco Dele Que Levanta Pra Cima Permitindo Esse Movimento Giratório Aqui E E Agora Temos Uma Novidade Dessa Marque Aqui Da Marque 85 É Que As Eletóis Finalmente Colocou Uma Articulação Extra Na Figura O Que Eles Não Fizeram Nas Outras Marques Anteriores Então Pelo Menos Nessa Marque 85 Eles Fizeram Adicionar Uma Nova Articulação Só Mexe Pra Frente Pra Trás Também E Fecha Aqui Pra Melhor Deixar Ele Em Algumas Posses Continuando Então Na Articulação Da Perna Pra Você Articular Melhor Você Tem Que Abaixar Aqui Permitindo Um Movimento Mais Amplo Da Perna Pra Frente Pra Trás Pros Lados Tem Articulação Giratória Aqui Na Coxa Tem Articulação Dupla No Joelho E Tem Articulação Do Pé Que Não É Muito Articulado É Bem Limitado A Dessa Nova Mark 85 E Como Prometi Pra Vocês Então Vamos Colocar Aquela Peça Nas Costas E Ver Como É Que Fica Prontinho Tá Ele Com Esse Acessório Das Costas Só Não Sei Qual Que É O Nome Dessa Acessório Né Mas Pelo Que Eu Lembro Do Filme O Thor Joga O Raio Dele Para Carregar E Atingir Os Raios Aqui No Thanos Se Alguém Souver Qual É O Nome Desse Acessório Aqui Comenta Nos Comentários Abaixo Beleza Então Antes De Finalizarmos O Vídeo De Hoje Vamos Deixar Ele Em Algumas Poses E Já Já Falaremos Da Nota Final Da Figura Bora Para As Poses Então Entre Deixar A Vídeo Da Própat E Que Deixar Em D� Deixar 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 Chegamos então A parte final do vídeo review de hoje Bom galera Essa é uma figura Espetacular lançada aí pela ZD Toys Eu realmente gostei Muito da figura Não desconto em ponto Ela em nada apesar dos acessórios Repetitivos aí Que foi usada na Mark 50 Colocaram de volta nessa aí Da 85 Mas não vou descontar ponto disso não A figura é realmente Muito bonita e é uma das minhas Favoritas na coleção Se não a minha maior favorita Aí da ZD Toys até o momento Que eu estou gravando o vídeo Certo Recomendo essa figura Recomendo sim Para quem está fechando aí o set das armadoras do Domo de Ferro Não pode faltar essa na sua coleção Onde encontrar essa figura? No AliExpress A loja que eu comprei essa figura foi na Veio's Toys Que é a loja que eu comprei todos os ZD Toys Atualmente lá Essa marca 85 Veio antes da remessa conforme aí No AliExpress Veio sem taxa Tranquilo Ok Mas agora com taxa Deve sair com 280 e poucos reais Já com os impostos lá Infelizmente Tá? Mas ainda assim é uma peça que vale a pena ter Tá muito bonita Tá muito bem feito O quantidade de acessórios tá Bem bacana também A nota final que eu vou dar pra essa marca 85 Não vou dar menos que 10 É realmente Merece uma nota 10 pra essa figura E que deve entrar no meu top das figuras aí do Homem de Ferro Esse ano Ok O vídeo do meu top das ZD Toys Eu Se eu tiver tempo Eu faço ainda esse ano Se não Só no início de janeiro Ok Mas é certo que eu vou fazer um vídeo Mostrando todas as minhas acolhações aí Das ZD Toys Ok É isso galera Esse foi o vídeo review de hoje Da marca 85 2.0 Das ZD Toys Do filme Vingadores Ultimato Ou Avengers Endgame Deixe seu like aí no vídeo Comentem no que vocês acharam da figura Ajude a divulgar meus vídeos E se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito E antes de finalizarmos Eu gostaria de convidar vocês a virem Curtir minha página do Lorde das Figuras E me seguir no Instagram Eu vou deixar os links fixados No top dos comentários Abaixo no vídeo E pra quem quiser adquirir a figura Também vou deixar o link da loja Onde eu comprei Aqui embaixo Do vídeo Ok É isso galera Fico por aqui Um grande abraço pra vocês Tenha uma ótima semana Boa noite galera Tchau